Mais uma vez, meus amores, o programa Fala Mãe, da TV Evangelizar. E hoje o tema é bom demais, cantar é bom demais. William, meu querido, microfone, por favor. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicando eu te peço, a minha nova inscrição. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. Fui criada no meio de muita música, papai cantava muito bem e sem parar. A mamãe com aquela voz linda que ela tinha, ela sempre cantava essa música para mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver. E cantar é bom demais. Como eu amo cantar. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tenho quando eu estou em hotel, na hora do banho, eu cantar baixinho. Eu amo cantar, principalmente quando eu estou tomando banho. E o Samuel, quando eu estava lá em casa, eu vivia cantando, cantando, e o Samuel gritava assim para mim. Mamãe, a senhora podia só rezar. A voz da senhora é ruim demais para cantar. E eu, para não contrariar os ouvidos dele, eu cantava baixinho. E quando eu me via, eu já estava cantando de novo. E cantar faz muito bem para a vida. Cantar é você colocar para fora tudo aquilo que você tem de bom dentro do seu coração. E às vezes também até o que tem de ruim. Fala uma coisa aqui para mim. Olha aqui para mim. Você tem costume de cantar? Você tem o hábito na sua casa de cantar olá, nem que seja baixinho? A Regina, a minha secretária, a menina que me ajuda, que é a mesma coisa a minha filha. A Regina não era de cantar. Ela está tão acostumada comigo, que de vez em quando, quando eu vejo ela trabalhando, ela já está cantando, nem que seja baixinho. Experimente isso se você não tem costume. Cante. E é bom demais cantar. Principalmente quando nós elevamos a nossa voz, a nossa voz perfeita, para que o Senhor possa receber no coração dele, a alegria que vem do nosso coração para ele, num grande louvor. E tem uma música que eu gosto demais de cantar. Uma das músicas do meu repertório. Minha voz é boa para cantar não, mas eu tenho meu repertório. Ela é assim. William, microfone, por favor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A partir de hoje, com essa aula de canto, que você possa realmente soltar a sua voz e cantar. Porque você cantando, você com certeza vai contaminar todo o ambiente que você vive. Os seus filhos, igual meus meninos, apesar da minha voz não ser boa, eu tenho certeza que no fundo, no fundo, eles gostam de me ouvir cantar. Porque cantar é ser feliz. Cantar é colocar para fora a felicidade que está dentro de nós. Deixe os seus problemas de lado. Deixe as suas tribulações. E cante. Que Deus abençoe. Um coração cheio de amor e de alegria para todos vocês. Um beijo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.